Bom dia, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. A TV Vaqueira está aqui em frente à 11ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, aqui na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Essa delegacia importante foi inaugurada ontem. Então a gente está aqui fazendo essa matéria, mostrando aonde está funcionando a delegacia, a nova delegacia da mulher na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Eu procurei informações sobre os horários, funciona de 8 da manhã ao meio-dia e de 2 horas da tarde até às 18 horas, isso de segunda à sexta-feira. Então a delegacia da mulher funcionando, começando a funcionar na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Durante os finais de semana, a mulher pode procurar a delegacia de plantão, que fica ali bem próximo ao fórum eleitoral. Durante a semana, qualquer problema relacionado à mulher, lei Maria da Penha, algum problema que a mulher tenha que resolver, vem até essa delegacia, 11ª Delegacia. Foi inaugurada ontem aqui na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Aqui ó, então essa casa bonita, é bem de esquina, a Faculdade Fachusque, é a delegacia da mulher hoje na cidade de Salgueiro. Inaugurada ontem, na TV Vaqueira mostrando a todos vocês, ó. Fica bem de esquina com a faculdade, a nova delegacia da mulher, 11ª Delegacia. Um abraço a todos, Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui.